E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra falar de um assunto um tanto quanto chato, um tanto quanto delicado, né? Conta hackeada no mercado livre, tá? O que dá pra fazer? Fica comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum pessoas que estão tendo a sua conta no mercado livre invadida e hackeada. Grande parte, no meu ver, é culpa do mercado livre, que tem uma flexibilização de saque muito grande, né? Aonde você consegue sacar dinheiros pra uma conta que não é do seu CNPJ, diferente dos outros marketplaces, onde pra mudar a conta que você tem de saque cadastrado é um pé no saco. Mas também traz a segurança que tá faltando, que tem faltado, né? Um pouquinho do lado do mercado livre, tá certo? Juntando um pouquinho de todas as informações, de casos que a gente fica sabendo, ações que as pessoas têm tomado, como tem acontecido, porque eu gosto de dar crédito, tá? Isso aqui não é o Alexandre. Ah, o Alexandre sonhou e acordou. Não. É vendo vídeo, especialistas falando, tá certo? Muita gente dando dicas sobre coisas pra tentar minimizar esse ponto. O primeiro ponto hoje, tá? Quando você fala comigo, o que eu falo é não deixe dinheiro parado. Já é uma cultura dentro da nossa empresa sacar todos os dias o dinheiro que libera. Independente se liberou 500 reais, se liberou 5 mil reais. Mas saca-se todos os dias. Eu prefiro o dinheiro seguro no meu banco do que o dinheiro parado lá dentro da conta do mercado livre, tá? Ah, mas agora eles estão rendendo dividendos, etc. Enquanto eles não melhorarem a questão da segurança, eu particularmente não vou deixar meu dinheiro parado. Conheço pessoas que deixam, velho, muito dinheiro parado lá dentro, mas é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Um outro ponto, tá? Que pouca gente faz, mas é muito interessante atuar assim. O mercado livre tem lá, né? O número de segurança, onde você faz as confirmações de login, onde você pode autorizar os logins a serem feitos, as alterações a serem feitas na sua conta. Muita gente usa um único número pra sua vida inteira. E infelizmente isso também tá caindo um pouco. O ideal hoje é que você tenha um chip, tá certo? De qualquer operadora, embora a gente saiba que tem uma operadora que tenha acontecido mais casos. Eu não posso ficar falando o nome, que depois eu tenho que ficar provando, mas são frequentes os casos aí com uma operadora em específico. Mas tenha um chip de uma operadora, onde você só vai deixar ela pra segurança do mercado livre. Hoje em dia é um chip pré-pago, pra você manter aí 10 reais por mês. Então você vai deixar ela pra confirmar as suas contas do mercado livre. Você não vai divulgar no seu e-commerce, você não vai entrar em grupo de WhatsApp com ela, você não vai colocar no seu Facebook, você não vai passar pros seus amigos, você não vai fazer nada com esse número. Ele vai ficar quietinho e oculto, beleza? Então isso é uma outra forma de tentar minimizar os efeitos. Um outro ponto, tá? Isso aí eu vi num vídeo que o pessoal passou no treinamento de performance, muito legal, lá do SVT de Santa Catarina, se eu não me engano, de um técnico em segurança dando uma dica, porque tem sido comum pra pedir dinheiro também, aparentes. É uma prática comum, o pessoal tá clonando chip adoidado aí. Então, uma técnica também é você habilitar dentro do seu WhatsApp, lá no cantinho configurações, segurança, você vai habilitar o token, tá certo? E vai gerar um token. Olha aí, mas você não acabou de falar que não é pra eu usar no WhatsApp? Eu ativaria o WhatsApp e colocaria esse token e não mandaria mensagem pra ninguém, tá certo? Bele? Vínculo de e-mail. Esse celular, esse e-mail que você vai vincular, que você vai ter ali vinculado ao seu número, você não vai vincular ele a mais nada. Você não vai ter uma agenda cheia de contatos nela, que o pessoal pode usar pra pedir dinheiro. Ao mesmo tempo, você não vai ter nada nela. Você vai deixar ela vinculada ao seu e-mail, tá certo? Outro ponto. Ale, como que funciona o e-mail? Porque hoje em dia a pessoa pega o seu e-mail, a primeira coisa que eles fazem, recuperar o seu e-mail através de um outro e-mail, né? Esse e-mail secundário, que é o e-mail de recuperação, o ideal é que ele seja um e-mail de domínio próprio, de um domínio seu mesmo, com uma senha extremamente difícil, que é um domínio que você pode deixar pra isso, tá certo? Um e-mail que você pode deixar só pra fazer essa recuperação. Ale, como que eu faço isso? Se você tem um domínio .com.br seu aí, né? sualoja.com.br, você pode falar com quem cuida da sua hospedagem, ou se você mesmo ir lá e criar uma caixa de e-mail só pra utilizar isso. Qual que é a ideia com isso? Porque algumas pessoas, eles pegam o teu e-mail principal e aí eles tentam recuperar a senha pelo secundário. E muitas vezes você tem uma brecha pelo seu chip onde ele conseguiu essa senha salva e pega, tá? A gente tem que tentar deixar essas senhas o máximo, o máximo, o máximo, os cursos aí pra não aparecerem, tá? Um outro ponto é salvar senha do Google Chrome, deixar a sua senha salva. A partir do momento que ele tem acesso ao seu e-mail, ele tem acesso à sua senha do e-mail, ele consegue visualizar todas as suas senhas que estão salvas ali. Então, uma dica é que você não deixe a senha do Mercado Livre salva ali, tá? Porque antigamente a gente ainda tinha senha de retirada no Mercado Pago, então qualquer coisa que você ia fazer com o dinheiro tinha que colocar a senha de retirada e não sei por que cargas d'água, que genialidade monstruosa que a gente tem do lado de lá, os caras tiraram essa senha de segurança, tá? Então a gente já falou algumas coisas aí pra você ir executando dentro do seu negócio, tá? Tome muito cuidado, tome muito cuidado. A lei se acontecer, tá? Eu conheço casos de gente que aconteceu, o cara percebeu, ele correu no Mercado Livre e deu tempo de parar com isso, tá? Ah, notifica ao máximo, tenta contato por outra conta, tenta chamar atenção pra que essa sua conta seja bloqueada e as tentativas de saque sejam bloqueadas. Algumas características que a gente tem notado aí, tá? Quando clonam o seu chip, existe duas formas de clonar o seu chip, quem disse isso foi o SBT de Santa Catarina, não é o Alexandre culpando operadoras e nem nada disso, tá? Mas nós temos falha de segurança na operadora, que pode ser um ponto, nós temos funcionários, às vezes, trabalhando de dentro desse operador e fazendo essa clonagem, tá? Eu sei que provavelmente já tem investigações em cima disso, etc. Mas são duas formas que podem acontecer. O que acontece com o seu chip quando ele é clonado? Assim que ele é clonado, ele para de funcionar no seu celular. Então se o seu chip perder sinal de uma vez, você note que tem alguma coisa errada, tá? Algo de errado está acontecendo. E uma coisa que acontece quando clona, tá? Se você quiser saber se ele foi clonado mesmo, você vai chamar o seu amiguinho, que tem a mesma operadora que você, fala, fulano, como é que tá o sinal aí? Pô, aqui tá legal. Não, peraí, desliga, liga o celular, faz um teste ali, tira, põe o chip. Cara, continuou sem sinal? Corre numa operadora e vai ver o que tá acontecendo. Liga na operadora e vai ver o que tá acontecendo. Não deixa passar batido, ah, não sei o que que é tal, pode ser que segunda-feira, quando você acessar, bal, bal. Um outro ponto, se esse teu número tá vinculado, se for o caso, já entra, faz a troca do e-mail, faz a troca da senha, não atualiza no seu navegador, não deixa essa senha salva em nenhum lugar e tenta dificultar a entrada na sua conta. Se aconteceu agora, corre, já saca o dinheiro, faz antecipação, já tira o máximo de dinheiro que puder da sua conta, pra que não seja, tipo, pra que eles não possam tirar esse dinheiro da conta, tá certo? Então são pequenos pontos que a gente, infelizmente, tem que ficar ligado. E o mais importante, se acontecer, denuncie. Faça boletim de ocorrência, vá atrás da delegacia de crimes digitais, faz o seu BO, aciona a tua operadora, se for colunagem no seu chip, aciona o Mercado Livre, se tentaram invadir a sua conta, assim, em algum momento, mesmo que não tenham roubado nada, porque eles têm que tomar atitudes e posição sobre isso. Quem cuida dos nossos dados e do nosso dinheiro, no caso, é o Mercado Livre, e quem entrega a segurança do nosso número estar seguro é a operadora. Então, se a operadora fornece esse serviço, ela é responsável, sim, pela clonagem do seu chip. Ela tem que investigar, ela tem que saber se isso aconteceu de forma interna ou se isso aconteceu de forma externa, de forma externa, tá certo? Não deixe dinheiro parado na conta, essa é a maior segurança que a gente pode ter, pra que você não tome um susto e acorde sem negócio no dia seguinte. Infelizmente, temos que tomar essa segurança, infelizmente, a gente tem que se precaver até o Mercado Livre, pelo menos, né, falando de Mercado Livre, resolver mudar esse jeito de sacar dinheiro ou até mesmo o jeito de enviar dinheiro por e-mail. Cara, volta a senha de retirada, pessoal, pelo amor de Deus, voltem com isso. E outra coisa, tá, Mercado Livre? Limite o usuário a sacar pra uma única conta. Quem gosta de sacar pra várias contas é o pessoal que quer fugir aí de fisco ou acha que tá fugindo de fisco. Mas não é seguro pro vendedor que vocês permitam que qualquer pessoa receba um dinheiro que não tem nada a ver com o documento dele em uma conta bancária. Vamos se ligar aí, Mercado Livre, vamos acordar, sei lá, MP, quem tiver que se ligar, vamos se ligar que isso tá prejudicando o vendedor. Afrouxar a rédea demais facilita por um lado, só que tem atrapalhado a gente e tem atrapalhado demais, tá? Perdeu o dinheirinho nosso que tá suado lá, que não tá fácil de ganhar, não é simples. Não é algo que talvez vocês que estão do lado de lá do Mercado Livre, do Mercado Pago, nunca tenham sentido isso, porque dificilmente vocês venderam alguma coisa na vida de vocês. Então, se liguem, tá? Se liguem aí com o que vocês estão fazendo. Segurança do seller em primeiro lugar. O seller que tá ali, que tá anunciando os produtos dentro de você. Então vamos ficar ligado, vamos prestar atenção aí, vamos tomar medidas pra que o seller esteja seguro. Ou se não, que alguém que tenha poder pra que faça vocês tomarem medidas pra que o seller fique seguro, tome medidas pra que o seller fique seguro. Grande abraço pra vocês. Assunto chato, mas de extrema importância. Eu gosto de trazer coisas legais e felizes aqui dentro, mas alerta, fiquem espertos, porque a bandidagem tá sempre ligada aí pra tentar pegar a gente no pulo. Valeu!